É, parece que foi ontem mesmo que a gente começou com o projeto da Central no YouTube. E olha só, depois de quase dois anos, mais de 120 mil inscritos e muitos milhões de visualizações, a gente tá muito feliz em anunciar que a gente vai ter aí um novo canal se juntando à Rede Central. Olá meu povo, o que eu falo com vocês é o Lion e bora falar agora da Central Games. Bem, como vocês já sabem, o senhor Mr. White do canal Ansiosos faz parte da Central, produz conteúdo aqui no canal e já faz um bom tempo que ele tá trabalhando com a gente. Desde então, ele tem deixado o canal Ansiosos meio de lado e focado aqui na Central. E depois de muito tempo e depois de muito planejamento, a gente chegou a uma conclusão que a gente já tem uma ideia do que fazer com o canal Ansiosos. Isso já foi anunciado oficialmente lá no canal dele e agora a gente tá fazendo um anúncio aqui oficial também no nosso canal primário, o canal Central, que agora a gente tá pra falar pra vocês que agora o canal Ansiosos é Central Games. Ele vai tá sendo modificado, na verdade ele já foi modificado nesse exato momento, e agora ele será o Central Games. O Central Games é o canal da Central no YouTube 100% focado em games. Então enquanto aqui na Central você vai poder ver análises, vereditos, conteúdos e notícias de coisas como filmes, séries e outras mídias, lá no Central Games você só vai ter 100% jogos. Então coisas como, por exemplo, gameplays diárias, momentos bizarros e até detonados completos de alguns jogos são algumas coisas que você vai encontrar lá no Central Games. O link tá na descrição e você já sabe o que fazer, é só passar lá e se inscrever e também clicar no sininho de notificações porque todo dia a gente vai tá postando uma gameplay de um game diferente. A gente também vai tá fazendo alguns aquecimentos, como por exemplo Forza Horizon 4, que vai tá lançando aí nesse ano, e a gente vai fazer um aquecimento jogando bastante Forza Horizon 3. A gente pretende fazer grade de programações semelhantes assim pra vários lançamentos que vão tá rolando. Portanto, não se esquece de se inscrever pra não perder as nossas jogatinas. Todo dia a gente vai upar uma gameplay de um game diferente, portanto, fica de olho no canal pra você não perder o que a gente tem pra mostrar pra vocês. Algumas pessoas já estavam questionando como que vai acontecer o Mil Grau. Galera, o Mil Grau continua aqui no canal Central Oficial. Todo santo sábado a gente vai tá upando um Mil Grau diferente pra vocês se divertirem e, é claro, acompanhar os preços baixíssimos da Viscar, que vai tá presente sempre no Mil Grau. Beleza? Lembrando que, pra mais novidades do mundo gamer, filmes e séries, vocês já sabem o que fazer. É só também acessar o nosso site, o portalcentral.info. O link tá na descrição e lá você fica ciente de todas as novidades do mundo nerd. Fechou? Então, relembrando, checa aí Central Games, o nosso novo canal, somente de jogos com muitas gameplays detonados e, é claro, muito conteúdo gamer pra você ficar de olho. Não se esqueça de se inscrever, clicar no sininho de notificações e, é claro, acompanhar os nossos vídeos que a gente vai tá postando sempre conteúdos novos lá no novo canal. Beleza? Enfim, meu povo, espero que vocês tenham curtido essa novidade. E, na verdade, não se esqueçam, é claro, de deixar o seu feedback de coisas que você quer ver lá no Central Games, bem como aqui também na Central. Fechou? Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. A gente se vê no Central Games.